Estúdio Otrova Aide, Iásha, Iásha O! Otrova Sraiko, tin a biturence, Iván Svíciano Aka, naka, gila, vama O-o-o-o-o-o Iásha, Iásha O-o-o-o O-o-o-o Oii, dique, dique, roma, rei Amaro, fra, vei lila Le, le, so, si, rama Modar o fogo Modar o fogo Modar o germã que cala-lhe Modar o fogo Modar o fogo Modar o germã que cala-lhe Modar, 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 mod oi, 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 oi oi, 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 oi... Yasha, Vasco, Yasha A dute se lavava Oi, Dikiru, Madel O Vasco, os canhavela Ele é canhavela O Vasco, a man, o Vasco A dute se vizou, subcila vela O Vasco, a, oi Vasco A dute se vizou, subcila vela O Vasco, a, oi Vasco Eu, Xena, para-a, bris, ya Sava-s-ga, o Vasco, a, oi Vasco A dute se vizou, subcila vela O Vasco, a, o Vasco A dute se vizou, subcila vela Desalina-lá E sua cadávera A ganhar-la E a chavaz do que dirá La-la-la-la-la-la-num La-la-la-la-la-la-num La-la-la-la-la-la-la-num Yalê-le-le-lê-kelela-lá-bê O Vasco também, parvalo que... O Vasco, 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 parvalo que... O Vasco... 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 O Vasco...